Qual que é o cartucho que você vai usar? É um 36 da CBC KNOCK VELOX É o VELOX né? É É um chumbo só né? É Tá então Vamos lá então Laika vem pra cá Laika Pera aí Sai daí Laika, sai daí Não atira já Não atira, tá engatilhado? Sai Laika daí Pera não, atira já Mete bala Meu Deus do céu, nem eu não vi Pera aí que eu vou lá pegar a filha e eu filmo Nossa senhora Cacetada Que que fez hein? Meu Deus do céu Olha onde ela entrou ali e abriu Mas tá vendo como foram quatro? Ah É verdade mesmo São quatro balotes São quatro balotes Assim né